E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o unboxing e review do GAN 356X Esse aqui é o GAN 356X modelo IPG versão 5, que é o core dele né, é versão IPG 5 E vamos lá, ele é stickerless, como vai dar pra perceber agora Vamos começar pela caixa, não essa caixa aqui né Na caixa vem o cubo né, claro, esse aqui E vem essa caixinha aqui e um cartãozinho que acabou de cair Vou pegar o cartãozinho de novo Esse cartãozinho aqui, ele tem umas escritinhas em chinês, que eu não faço a menor ideia do que é Vem escrito GAN 356X, tem um código aqui em cima E aqui atrás vem uns códigos pra você ler pra ir nas redes sociais Nessa caixinha aqui, é o que tá de mais caro, mais caro que o cubo Isso aqui é mais caro que esse cubo aqui Então não vai perder isso aqui, como eu acabei de fazer Já explico o porquê Primeiro tem essas molinhas aqui, porque diferente de um cubo normal Tipo, o outro cubo que eu comprei, que é o Meilong Ele não tem mola, normal Os cubos normais tem esse parafuso assim, Philips, normal E dentro lá tem uma molinha, que é o que ele faz ter É o que faz ele ter essa eletricidade Ele não faz ele ficar todo preso Pra não ficar duro pra caramba E esse aqui, além de você poder regular Com essa chave aqui Que é dele, só pode regular com essa chave aqui Não dá pra regular com chave Philips Mas dá pra você dar uma burlada no sistema E regular com chave Aquelas chavinhas Aquela chave de mecânico, sabe? Que você aperta assim Não sei explicar agora Aquela chave que você É uma chave só e tem as pontinhas Você vai trocando É a cestavada Ela tem essa ponta aqui, ó Cestavada E você põe ali Cadê ele? Você põe nele ali E ajusta E também tem essas molas aqui Que são pra trocar Pra você deixar mais firme Ou mais mole Quando a amarela é a mais firme E a roxa é a mais mole Essa daqui É um pouco mais dura Que essa aqui E a que tá nele É a verde É a intermediária Então a sequência Fica das mais duras Pra as mais moles Amarela, verde Azul e roxo Aqui dentro da caixa Também temos Vamos fechar isso aqui Pra não perder Ah Sobre aquilo que eu falei Que eu perdi Eu perdi a chave Fiquei um tempão procurando Fiquei umas 3 horas procurando Essa chave Achei Por isso que ela tá aqui, né Já cogitei com um pra outra Porque eu não tava achando De jeito nenhum Mas, né Fazer o que? Aqui também tem os imãs Que eu acho que é a parte mais cara Desse cubo aqui Tem Cada filetinha dessa aqui Cada palitinho desse aqui São 4 imãs, né Porque são Vou abrir aqui pra mostrar Esse negócio aqui sai E cada palitinho aqui Tem um em cima E um palito embaixo E cada palitinho tem 2 imãs Então é o total da Aqui tem 12 palitos Cada palito tem 2 Então 24 24 vezes 3 cores 72 72 imãs só aqui Tem mais 24 aqui É bastante imã E aqui também Segue o mesmo padrão das molas Tem os mais fortes E tem os mais fracos Aqui esse bem transparente É o nulo Esse transparente com a pontinha de metal Que é o imã É o forte O amarelinho É o intermediário E o que tá nele Que é o verde É o fraco Dentro da caixa Também Dessa caixinha Também tem mais duas coisas Que são os dois manuais O manual do cubo E o manual da resolução do cubo Resolver o cubo A gente já sabe, né E aqui tem o manual Sobre as funcionalidades do cubo Não vou ficar Entrando muito a fundo nisso Mas aqui já tem As coisas que eu já expliquei Nesse vídeo E eu vou fazer um Um tutorial de como regular Trocar os imãs Trocar as molas Tudo sobre o Gun 356X Pra quem quiser ver aí Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui então Tchau Você também tchau E você tchau também Vamos agora pro que mais interessa Que é o cubo Porque sem o cubo Nada disso aqui vale Vamos abrir aqui no cubo Vamos abrir aqui então Um lado mais preso Um lado mais frouxo Ele veio meio Assim Mas também não pode pedir muito Porque ele custa R$4 Porque eu paguei R$4 Esse aqui foi R$180 Mas não pode pedir muito De um cubinho barato Assim, né Mas esse cubo aqui Ele é muito bom Já veio lubrificado Com lubrificante da Gun Que pra mim É um dos melhores Que tem, né Tem outros Mas Dos que eu conheço De marca Por exemplo daqui Moio, Gun O que eu mais ouvi falar bem É o da Gun Então, né E Também é o que eu mais testei Porque é o que eu mais uso, né Na verdade só tem o da Gun, né Que é o que tá aqui Porque o que eu tenho mesmo Que eu uso nos cubos É o lubrificante de silicone Pra quem não sabe Já fiz um vídeo Me ensinando a lubrificar o cubo E Eu uso lubrificante de silicone Pra peça de carro Peça de plástico Em geral E é isso Então, como eu disse Ele já veio bem lubrificado Não veio melado Por fora Por fora ele veio bem lisinho Bem Bem limpinho Diferente dos cubos da Shang-Chi-Shou Que vem todo melado Por fora Ele veio bem sequinho Por fora E ele é muito rápido Os imãs funcionam bem Ele tá na mais fraca Mas dá pra você sentir Que tem o imã As molas aqui Eu não cheguei a trocar ainda Mas Tem pra trocar aqui E pra regular E pra regular Você gira pra cá Tira essa tampinha Pega a chave E Vamos tirar as caps primeiro Essa aqui é a capa que é difícil Isso aí Foi E É só regular Ela tem três aqui Eu não sei porquê Que só entra uma Não sei porquê que tem três Sendo que só entra uma Daí você regula Eu não vou regular Porque já tá regulado E eu não quero Desregular Ele Então é isso Esse foi o vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o gostei Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Eu peço bastante pra você se inscrever Porque como você pode ver Nessa foto aqui Apenas 7% Das pessoas que vêm meus vídeos São inscritas Então Não custa nada Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Então é isso E tchau